Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 60. Nas suas copy, sempre tenha clareza no problema, mas seja um pouco vago na solução. Como assim? É importante que o problema que a pessoa está enfrentando, o problema que está atazanando a vida dela, aquilo que está tirando o sono, fique muito claro. Então você tem que expor esse problema mesmo na sua cópia, você tem que mostrar o quanto esse problema vai atrapalhar na vida dela, o quanto esse problema tende a piorar com o tempo, o quanto esse problema pode influenciar as pessoas ao redor dela. Então, quanto mais o problema vier à tona e ele se tornar presente para a pessoa naquele momento, mais a se tornar consciente do problema que ela está enfrentando, melhor. Mas a sua solução tem que ser sempre o seu produto ou o seu serviço. Então, na sua cópia, você tem que ser um pouco vago na sua solução. Como que você vai ser vago? Simples. Você vai citar, por exemplo, Ah, você pode resolver esse problema com o método XYZ, que funciona dessa forma. Tá bom, mas você não falou como aplicar esse método XYZ, quais são os detalhes dele, por onde começar, o que fazer. Você só citou que existe a solução, o que ela é e passou por cima, entende? Então, é a mesma coisa. Eu estou falando de dieta. Ah, pessoa, então o problema é obesidade, acidentalismo, doenças. Deixei tudo muito claro na minha cópia. E aí eu vou falar da solução. A solução é você montar uma dieta que seja assim, assim, assado. É você seguir uma alimentação que faça isso, isso, isso por você. É você encaixar os macros e os micronutrientes de forma que o seu metabolismo fique saudável e a sua saúde fique 100%. Beleza. Falei a solução. Mas agora, como montar essa alimentação? Como fazer essa dieta? Quais são os macronutrientes? Quais são os micronutrientes? Quanto que eu tenho que comer de cada coisa? Qual micronutriente que eu tenho que focar? Ou qual macronutriente que eu tenho que focar, entendeu? Eu falei um monte de coisa. Falei o caminho, mas eu não falei exatamente o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Então, é isso que é importante. O problema, ele fica muito claro, muito tangível, muito material, muito palpável. E a solução, ela existir, você falar, você citar, você passar um pouco pente ali. Mas, ao mesmo tempo, ela não preencher, a pessoa não conseguir praticar aquilo. A pessoa não, a pessoa fica na dúvida. Mas ela perceber, assim, ela não se dá conta de que você tá deixando o vácuo. Ela tem que sentir aquele gostinho de quero mais, entendeu? Tem que ser empolgante, porque aí você consegue fazer a sua oferta e ela vai tá doidinha pra comprar de você. Tá bom? Então, é isso. A dica, clareza no problema, vago na solução. Bora aplicar. Um forte abraço e até a próxima.